Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Anderson Melo 46, diretamente aqui de Nova Panamerina Trazendo pra vocês mais um vídeo diferenciado, tô falando baixo Porque eu vou trollar minha mãe hoje Peguei aqui ó galera, meu telefone, coloquei o controle da televisão Que ela nem sabe né, e ela tá assistindo ali, a casa de papel Amiga E eu tô aqui Não Não, eu não, tá sentindo som, veja que não foi o controle Tá aqui Não, eu tô aqui Paulita, Paulita Senhora Mariby O que é isso? O que é isso? Galera tá diferenciado Vamos descer Tá sentindo o caso de papel mãe? É, é o quarto episódio, é muito massa Não, daqui a pouco O que é isso? 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 A gente... O que é isso? O que é isso? Você não está mexendo não? O cara tem a pilha, ele não está traçando alguma coisa. Eu vou até você não. Não está tendo com o aumento. É o que, mãe? O controle está aumentando e baixando sozinho. Ele não trava, não é? Não tem nada que traver. Está com problema não? Não. O que é isso? É, é tu, é, mãe. É a gente aqui, foi, mãe. Nossa, ela bateu aqui. É. A gente tem que ter um problema. A gente tem que ter uma ideia das perfeições. As paredes estão cobertas por planos. . . . . . . O melhor do filme? Ô Anderson, vê aí o que é. O que? Eu tô aqui mexendo no telefone. Vê se você consegue esse negócio aqui, o que tá acontecendo. Ah, pra ir ficar do plano do filme? É a televisão, ó. Até a Maggie foi ver ela. Tem alguma coisa. Esse bicho tá bom aqui, ó. Não tá ruim não. Eu acho que eu vou ter alguma coisa. Ah, não. Não, você não tá mexendo isso comigo. Que droga, esse menino, esse tá aqui. Ele não é o outro, não? Não sou eu, não. Não, o outro não é da coisa não, da Netflix, não. Oxente, que droga, na hora que você pré-ver o filme. É melhor usar esse controle aqui, ó. É como se ela estivesse indo no chão. É melhor usar esse aqui, ó. É que esse aqui é bacana, ó. Aqui fica mexendo, passa, aumenta. Sai, sai, sai. Papai, eu acho que eu quero dar as timinhas a sério. E como é que você tem isso? Eu baixei o aplicativo pra... É uma trollagem, mamãe. Olha ali, ó. A câmera filmando ali atrás. Por quê, meu irmão? Ah, fala sério, vai. Que doente, hein, hein, minha terceira montanha. É, na quarentena. Também agora eu vou assistir até o final. Eu quero ver você fazer isso de novo. Então, galera, como vocês viram aí, show de bola. E aí, mãe? Sai, sai, sai. Deixa eu fazer aqui. Gostou do controle? Não. Foi show, hein? Costa Neto, o filme é bom, hein? É bom, mas... Eu vou ter que contar tudo, porque eu vou pegar no começo agora, porque eu me atrapalhei toda. Ninguém entendeu nada. É, galera. Então, pessoal, show de bola, como vocês viram aí, né? A trollagem deu primeira de luxo. Ficou meio indignada ali, hein? Mas daquele jeito, né? Uma brincadeira aqui na quarentena. Então, vocês chegando agora, galera, seja bem-vindo. Ativa aí o sininho pra ficar por dentro de todos os conteúdos e deixa aquele like. Mais uma vez, muito obrigado, valeu, fui!